E o Alain do Galo confirmou o interesse sim do Palmeiras na sua contratação, disse que houve uma sondagem, mas o Atlético Mineiro já garantiu. O Alain não sai do Galo pra reforçar rival de jeito nenhum. Vale lembrar que ontem o Atlético Mineiro venceu o cara bobo, que como diz o Hulk de bobo, não tem nada. E se garantiu aí pra terceira fase agora dessa pré-libertadores, né, ou fase pré-grupos a libertadores? Pois bem, o Alain jogou muita bola, ele é muito importante pro Galo, ele corre, marca, desarma, é um motorzinho ali no meio campo. E não sei, pra ser sincero contigo, se o Galo faria uma decisão inteligente negociando ele com o Palmeiras, mesmo que fosse por muito dinheiro. Já que é reforçar um rival, e quem é? Por que dinheiro é que o Palmeiras vai vir atrás do Alain? E o Galo vai conseguir se reforçar no mesmo nível? Se houvesse outro jogador no mercado mais barato que o Alain, que pudesse fazer a mesma função, o Palmeiras iria atrás dele. Então, pro Galo, em minha opinião, reforçar um rival não vale a pena. Se for vender pro mercado lá, pro exterior, ou pra algum outro time que não seja Palmeiras ou Flamengo, beleza. Se não, não dá, né, Galão da Massa? Não dá pra reforçar... Você que é palmanês pode ficar chateado comigo, mas não dá, não dá pra reforçar o rival de jeito maneira, entendeu? E você, o que que pensa disso?